Semzão do Pix Quer ganhar 100 reais no Pix agora Olha o que fala Não sou do idoso não Pix 100 reais se acertar o coração Dá aqui Você tá brincando rapaz Tenta Gol de moto Agora eu fodi você Mais um Pix dado Quero ver a qualidade Perdeu Tá sendo gravado né Ganhou o Pix em ser direto da Branca Novo quadro do canal Desafio com pessoas aleatórias na rua Valendo um Pix gostosinho Acertou o que a gente falou Vai levar o dinheiro E óbvio que o dinheiro nós vamos tirar da onde? Da Blaze Hoje nós vamos jogar um joguinho sensacional O jogo da Blaze.com A Blaze é um site de jogos Você pode ganhar dinheiro de verdade mesmo Com 3 jogos O Crash O Double E o Miles E eu tô na casa de quem é que hoje? Neymar E Tio Cebolla Só pra entrar na Thumb A gente foi na casa do Neymar Lembrando que você tem quantos anos? Eu tenho 33 Você tem quantos anos? 29 Blaze é só pra maior de 18 anos Tá? São 3 jogos O primeiro jogo é o Crash Que vocês estão vendo aqui na tela Botei 50 reais Isso é só um teste Nós estamos 3 mil reais aqui Se eu tirar agora Ganho 10 real Tirei Tirei Ganhei 10 real Ganhei 13 Ganhei 13 Mas no caso Se você continuasse Você estaria ganhando agora Cadê? Duas vezes o torno que você apostou Teria ganho 100 reais Se parasse Por exemplo Se você tivesse continuado parado Você perderia tudo Você apostou Se tivesse passado Se der o Crash antes Perga tudo Da enchente É muito gostoso É muito bom Já estou Vou botar aqui 5 reais no Double Esse ideia é simples Você tem que acertar a cor Onde a roleta vai parar É o vermelho Branco ou azul E agora Esse é muito louco O Miles é o que eu mais gosto Que é o Campo Minado É o seguinte A cada mina Que é o Story Não é bomba Aí Eu já ganhei um dinheiro Entendeu? E toda vez que nós ganhar Um dinheirinho bom Nós vamos vir aqui pra rua Fazer um desafio Valendo piques de 100 Pros seres humanos aleatórios E também trouxe meus amigos Por quê? Porque é o seguinte É o seguinte Se você usar o cupom Blaze.com Barra Cartoloucos Cupom do Paizinho Você pode ganhar até 2.500 reais De bônus De boas-vindas E se usar o meu cupom Você tem 100 rodadas grátis De crash Pode indicar um amigo Familiar Inimigo E ganhar 20 reais Por cada pessoa Que você indica Olha aí Pode bater até 100 rodadas grátis De crash Então usa aí O canal Cartoloucos Que é só aqui Temos 3.000 reais Na Blaze Quem quer começar no crash? Sou eu Calma Vou arriscar um pouquinho Vai Ai meu Deus Dá uma ansiedade Muita ansiedade Ai meu Deus Vai parar Não vai parar Não vai parar Não vai parar Eu sou ousado Eu sou ousado Tira Parou Ganhou o dobro então Podia pegar do triplo Podia pegar do triplo Por que você parou? Burra 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 Desça 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 Até o 2 Até o 2 Vou tirar Vou até o 2 Para o dobro Tira Ai 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 Sim Vamos Eu sou bom na vez Vamos tentar botar uma meta aqui Para a gente chegar 4.000 4.000 reais Vamos chegar nos 4.000? Vamos Eu vou jogar aqui 50 Vamos comer Só para ir brincando Porque tem mais 3 jogos E aí Mais 2 jogos E vai brincando Pode ser? Tá bom Vai Acho que eu vou me garantir Vou parar Vai esperar até Ah Ai Perdeu Tá dando prejuízo Não Tá dando prejuízo para a gente Ele não merece Vai Agora eu vou Eu vou Eu vou Ó Botei 100 Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Aí Ganhou 46 Quanto? 46 reais Tá bom Tá excelente Aí ó Rapaziada Vocês entenderam a dinâmica do jogo né Se lá crachar Antes dele apertar para parar Ele perde todo o valor Que ele apostou Parei Aê Ganhou Como ele parou Antes de crachar Ganhamos 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 O valor que ele parou Se parou Ele parou no ano 92 Ganhou Por exemplo Se para aqui agora Ganha 3 vezes o valor Que ele apostou Você ganha 100 reais Vocês tem cara de bola de bola Joga bem Aí moleque Quer ganhar 100 reais No Pix Agora Você tem que atravessar a rua A PT Cano Não sou de 12 não Você tem que acertar Aquela lata de lixo ali Laranja Pode ganhar 100 reais Tenta Tenta Perdeu O hacka Tô louco O hacka Tô louco Ganhou o Pix de 100 direto Da Blaze A Blaze é foda Mano Próximo jogo Explicando que a cor vermelha é a cor cinza, paga o dobro do que você apostou. E é mais fácil ganhar também botando no vermelho e no cinza. Você pode botar no branco e ganhar 14 vezes que você botou. Cinco então. No cinza. Vai dar, vai dar. Já deu. Vai dar. Vai, vai, vai. Vai, vai. Pretinho, 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 pretinho. Não é por nada não, mas os jogos são muito, muito fáceis de entender. Muito fáceis? Muito, muito, muito fácil. É cor, clicar no shelf já era. É autoexplicativo isso aqui. Eles conseguem ganhar dinheiro fácil, de boa é feliz. Eu tô de dieta. O que você botou nessa série aqui? Ó, ó. No tela. Se der eu vou passar pelo nariz. Deu! E pra depositar seu dinheiro também é fácil. Maneque. Vai de Pix. Faz o Pix. Faz o Pix. Tem Pix, cartão. Todos os cartões que você quiser, boleto. Tudo que você quiser é facinho. E cara, na mesma hora que você botar o dinheiro já vai estar ali na conta pra você jogar seu Blaze tranquilasso no Pix. As duas maiores lendas do ABC. Pix 100 reais se acertar o coração. Não, daqui. O que vocês fizeram entre vocês, 5 embaixadinhas de cabeça. Vou fazer um Pix de 100 pra cada. Você tá brincando rapazinho? Mas nem no pé. Pix 100 reais se acertar o coração daqui. Quero ver a qualidade. Vamos aí você então. Se nós conseguir 5 eu te dou 100 reais no Pix. Vai dar. Bora. Agora eu fodi você. Mais um Pix dado. Vambora. Vem ganhar mais dinheiro na Blaze e depois a gente volta pra rua. Não. Jogamos já o Crash, o Double. Agora nós vamos pro mais. Eu adoro. Esse é o que eu mais gosto. Vai. 10 Minas. Botei 100 reais. Ganhou. 50 pontos já. 55 pontos já. 55. Vamos por mais uma. Vamos por mais uma! Chega, 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 chega! Para, 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 para. Para para recuperar aquele valor que ele deu. NÃO PARA NUNCA! Aaaaaaaay! O que você viu? Para, para. Já ganhou 370 reais. Tá bom, tá bom. Para, para. Para, clica, para eu morder! Não, 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 não! Calma, 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 calma! Não, 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 não! Não, por favor! Aaaaaaay! 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 800 reais! Chega, chega! Meu Deus, chega! Chega, chega! Chega, chega! Chega, chega! Chega, chega! Ganhou! Vamo! Uh! Meu Deus do céu! Eita, ganhinho! 800 reais! Meu Deus do céu! Ganhamos 4 mil reais, velho! Começamos com 3 mil! Pois vai! É o seguinte, coloquei duzentão, 15 mil em Minas! Só que a ideia é o quê? Acertou uma, parou, porque vai dobrar! Isso, 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 tá bom! E pra cima? Vai! Léo, você tá com sorte aqui, fala casinha! No símbolo da Blaze! Boa! A pontinha! Um pontinho, o último pontinho! Tem duas pontinhas aqui pra cima! A última pontinha! A superior, do logo! Aí, aí! Dois, três e... Aaaaaaay! 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 Não, não, não! Vou retirar... Para de ser doido, velho! Aaaaaaay! Aaaaaaay! Botei duas minas só! Cem reais! Só tem duas bombas aqui! Beleza, mas vai parar com quanto? Vou chegar a 10 diamante! Não, cara. Vamos, vamos, vai. Um, um, um. Boa. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 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 Já ganhou isso. Falta um. Dez, 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 dez. Fechei o site. Não, não, fechei não, fechei não. Aqui, ó. Tira, tira. Ganhamos seis, seis, seis. Bota agora quatro bombas a você e abre seis diamantes. Vai, vai. Vai, então qual que é a minha meta? Seis diamantes. Seis. Vamos lá. Dois, três, quatro. Calma, tá ganhando, tá ganhando já, gente. Tá ganhando, você ganha já. Cinco. Mais uma. Ah. Seis. Eu tenho que aceitar quantos? Cinco diamantes. Cinco. Tá bom, tá bom. Cinco. Quase a ser reais. Eu vou botar uma meta pra você. Eu confio em você. E a gente sabe que é fácil ganhar. Ah, vou? Duzentos. Duzentos. Não, não, não. Tá, três mina. Você vai aceitar. Não. Mil e quinhentos. Mil e quinhentos e três mina. Não, não, não. Não. E a meta é você acertar quatro casinhas. Mil e quinhentos reais. Mil e quinhentos. Relaxa. É fácil, pô. É pra mostrar como é fácil. Vamos. Uma, já foi uma. Duas agora. Duas. Meu Deus do céu. Aí, tá ganhando três. Três e oito reais já. É excelente. Vai mais uma. Mais uma. Eu pararia. Vai mais uma. Vamos. Vamos mais uma. Tá bom. Vamos mais uma. Cinco e noventa. Cinco e noventa. Já tem que parar? Ou acha? Vamos. Calma, calma. Já ganhou um mil e quinhentos. Calma. Não toca no meu mano. Não toca no meu mano. Vai. Chega. Chega. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, vai uma. Vai você. Tira, tira, tira. Dois mil reais. Quer um pique de cem? É só acertar a bola dentro da caçamba. Tem o gol de bicicleta. Gol de moto. Gol de moto. Gol de moto. Você vai vir andando com a moto. Eu vou estar no gol ali que é o meio dos dois postes. Você tem que fazer. Se fizer, pique cem reais. Você vai me dar isso. Ó, tá sendo gravado, né? Pique cem. Ninguém falou com o pé, não. Ganhou o Pix. Ganhou. Olha o que fala. 17. Danilo Honorato. Cenzão do Pix. Pra você, moleque. Ganhou cem reais. E Blazers, salve aí, rapaziada. Da Blazers, tamo junto. É isso, filho. Blazers, o povo te ama, Blazers. Vamo? Mil reais, dez mil. É que esse jogo é fácil. Ao meu entender, esse jogo é fácil pra ganhar. É o que a gente mais ganhou dos três meses. É muito alto o valor arriscado. Três, tá bom. Acertou três, tá bom. Por favor. Aí, ó. Já foram, já ganhou os que, então? Já ganhou o que, então? Já vamos parar isso. Já vamos parar no primeiro. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Pera, pera, pera. Vamos pensar. Vamos conversar. Meu Deus. Meu Deus, ganhou dois mil e quinhentos reais. Toma. Tá bom, já. Para. Parou, parou. Parou nas minas. Parou. Isso, boa. Nossa, isso. Caramba, 800. Voamos agora. Dois pau e meio do nada. Parabéns. Parabéns. Caramba, caramba, caramba. Parabéns. Tira a mão. Deixa eu acertar. Calma aí, calma aí. Tá louco? Você acabou de perder os 50, vou botar 500. Calma, cara. Ah, não, não. Pelo que eu entendi do jogo, ó. Larissa. É, eu jogaria o valor alto com menos minas. E é muito mais chance de ganhar dinheiro. É muito, 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 muito. Então, por isso, você botou 500 e 10 minas. Isso. É. Meu Deus. Calma, calma. 207. Isso. Meu Deus. Recuperou, recuperou. Recuperou. Você tinha perdido antes. Não quer parar? Ótimo. Eu pararia. Parei, então. Não. Calma. Para, para, para. Vai mais dinheiro. Parei que nós vamos alcançar a nossa meta. Não. Tá. Parou. Parou e nós vamos na última na loucura. 9 mil. Mais que triplicamos. Jogo da hora os 3. Eu quero atidão, mas o Miles pra mim, nossa senhora. Não, e tem muito mais jogos. É que nós jogamos os 3. Mas tem muito mais. Só jogos top. O Miles, pra quem quer ganhar dinheiro, vai nele. É muito mais fácil. O jogo é só um bacana de jogar. Eu achei da hora de jogar. Mas o que eu acho assim, pô, é muito fácil, quer ver? Não, não tem mais ver. Triplicamos o nosso dinheiro, foi tranquilão. Eu já estou feliz. Blaze.com.br cartologos. Para você pegar seu bolo, você pode ganhar até 2.500 reais. E até 100 jogadas do Crash. Então, moleque. Que isso, velho. Vai lá, entra pelo link. 1 é 9 mil. 1 é 9 mil. Valeu, Blaze, pelos 3 mil que eu ganhei. Valeu, Blaze. Eu quero ver ele passar. Você ganha 3 mil também. Ele te transferiu? Vai transferir agora. Eu quero só ver. Faz o Pix. Ganho 6 mil reais do nada. Valeu. 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 Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Obrigado.